Você que não quer Bolsonaro nem o PT, está chegando a hora de mostrar essa vontade com Soraya, a maior surpresa dessa eleição. Vocês devem ter notado que os ataques entre Lula e Bolsonaro ficaram mais violentos nos últimos dias. É sempre um querendo acabar com o outro, mas o que eles acabam mesmo é com a nossa paz. E enquanto eles fazem essa guerra, só pensando um no outro, esquecem de você. E o Brasil fica largado em corrupção, desmandos e injustiças. Andando pelo Brasil, a gente vê as desigualdades. Estamos aqui na Avenida Paulista, símbolo da riqueza desse país, do Brasil que produz e que muito nos orgulha. Mas por outro lado, no mesmo lugar, nós vemos o retrato da miséria. De uma vez por todas, isso tem que acabar. Cada farol que você para, você vê uma pessoa solicitando ajuda. É um absurdo as pessoas que você vê na rua, passando frio, fome. As pessoas se humilham na rua para poder ter o que comer. Só dá desespero nas pessoas, vontade de chorar. Só isso. Tem muita gente passando fome, é muita gente, não é pouca. Porque o Brasil pede socorro, né? Eles não cuidam das pessoas. E para cuidar das pessoas, nós temos que cuidar das contas. Eles não cuidam nem de uma coisa e nem de outra. Só cuidam deles mesmos. Por isso, precisamos fazer a mais importante das reformas. A reforma tributária. Não dá para a gente viver com tanto imposto para pagar. Hoje, quem paga mais imposto é o mais pobre. Porque o imposto está em todos os produtos. Com um imposto só nas transações financeiras, quem movimenta mais dinheiro, paga mais. Quem movimenta menos, paga menos. Isso é mais justo. Isso é o certo. 44! Vote 44. Soraya, presidente. Soraya!